Olá, sexta-feira 22 de novembro, dia do músico e o Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a décima edição da Odisseia de Literatura Fantástica que acontece aqui em Porto Alegre. Você também vai conferir as atrações e como será o Festival Tisme que celebra a cultura do Sul da América. E a música desta sexta-feira fica por conta do grupo Desagravo, que faz show hoje à noite no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado. Iniciamos falando sobre literatura, mas especificamente sobre aquela voltada para o horror, a fantasia e a ficção científica. Mais de 30 autores estão sendo aguardados na Odisseia de Literatura Fantástica, que acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro aqui na capital. Eu converso agora com o Duda Falcão, escritor e professor de escrita criativa e organizador deste evento que está na sua décima edição. Seja muito bem-vindo, Duda. Oi, Paula. Muito obrigado pelo espaço. Sempre é ótimo estar aqui na TVE. E parabéns, né? Porque 10 anos, 10 edições, né? É importante, é um registro, um marco, né? É um super marco, né? Para nós, porque a gente já vem desde 2012 trabalhando com literatura, organização de eventos, né? Então, a Odisseia iniciou lá atrás, há mais de 10 anos, né? Então, a gente já teve edições presenciais, edições virtuais durante a pandemia, não dava para fazer, né? Presencial, então, a gente fez pela internet. Então, a gente tem trabalhado todos esses anos, divulgando muitos escritores e escritoras que escrevem esses gêneros da literatura fantástica que tu comentou. Mas, principalmente, valorizando o trabalho de autores nacionais, né? É muito comum a gente conhecer autores estrangeiros, mas, às vezes, não percebe que aqui mesmo a gente produz, tanto na cidade de Porto Alegre, quanto no Rio Grande do Sul e por todo o Brasil, a gente encontra autores que lidam com isso, com o horror, com histórias de ficção científica, de distopias, né? Pensando no nosso futuro, não é? E também histórias de fantasia, né? Criando mundos fantásticos, alternativos, não é? Mas, de certa forma, a gente está aí sempre para pensar a nossa cultura, não é? As nossas cidades, as nossas relações, mas levando para o lado da ficção. E o que foi organizado para essa edição aí que marca os 10 anos lá de trajetória? Então, a gente tem, como tu falou, mais de 30 autores. A gente vai ter 10 bate-papos diferentes, uma palestra de abertura que é com Gustavo Mello Checkster sobre o incidente em Antares do Érico Veríssimo, que também é uma história que tem a presença do Fantástico, então a abertura é sobre isso. E depois a gente vai ter diversos bate-papos sobre quadrinhos, por exemplo, traço e narrativa, sobre ficção científica, visões do futuro e do passado, palestra falando sobre literatura policial, quando encontra o Fantástico, a fantasia e o horror, não é? E também bate-papo falando sobre a revista número 2 da Odisseia de Literatura Fantástica, não é? Com autores novos sendo publicados por nós. Então, tem bastante coisa legal aí para a gente conversar durante dois dias. Pois é, já estou com a revista aqui, o pessoal vai poder ter acesso também, porque a distribuição é gratuita, não é? Exatamente. E aqui também já tem o segundo número da revista. Começamos a publicar ano passado, foi a revista número 1, mas esse ano tem uma novidade. Como a gente tem o prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, nós temos 11 categorias. E esse ano a categoria nova é de contos inéditos. Então, os finalistas, digamos assim, dessa categoria, eles foram publicados nessa revista e, claro, vai saber qual é o vencedor dessa categoria também, somente lá no domingo, no dia 1º de dezembro. Pois é, a expectativa, então, para o segundo dia, no encerramento das atividades da Odisseia. E a existência do prêmio também é uma prova da consolidação da Odisseia, que está na 10ª edição, o prêmio já na sua 6ª edição. Como é que vocês fazem a curadoria? Quais são os critérios? Então, a curadoria, eu que faço ela, eu convido os jurados. Então, é um júri que eu seleciono, não é? Peço, então, para esses jurados fazerem as leituras de cada uma das categorias, decidirem quais são os finalistas. E depois a gente ainda faz uma reunião entre os jurados, onde se verifica, então, quem é que é o, digamos, merecedor desse prêmio, do troféu. Apesar de ser uma competição, que tem sempre... Só um vai ganhar, a gente pensa que isso fortalece todo um movimento da literatura, porque, afinal de contas, a gente está trazendo gêneros literários, não é? Que, às vezes, não eram tão convencionais assim no Brasil e eles estão, de certa forma, explodindo e feitos, na verdade, escritos por autores nacionais. A gente acredita, então, que o prêmio, ele, de certa forma, ele auxilia todo mundo, ele auxilia essa comunidade literária também. E antes da gente encerrar e de reforçar o serviço, como é que vai ser a dinâmica ali no Espaço Força e Luz? Então, vai ser lá no Espaço Força e Luz. No sábado, a partir das 11 horas, já vai estar aberto, abertas as portas para receber o público com feira de livros, de editoras especializadas que trabalham com esses gêneros, literaturas de Porto Alegre e de fora também do Estado. Vai até às 19 horas no sábado. No domingo, abre às 13 horas, então, somente à tarde. E a gente tem as palestras, tudo lá no Auditório Barbosa Lessa. E, por último, no domingo, depois do último bate-papo, a gente tem o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica às 18 horas. Maravilha! Duda Falcão, escritor e organizador da Odisseia da Literatura Fantástica. Lembrando, então, 30 de novembro e 1º de dezembro ali no Espaço Força e Luz. Já está ali o serviço, o pessoal pode se localizar para prestigiar o evento. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pela iniciativa e pelos 10 anos. Eu que agradeço. Valeu, muito obrigado. E agora temos música no Estação Cultura. Quem está aqui no estúdio é o Grupo Desagravo, que faz show hoje à noite na Biblioteca Pública do Estado. Depois do intervalo, você fica sabendo um pouco mais sobre o espetáculo pelo escuro Letra e Música, poemas afro-gaúchos. Agora a gente vai de música com vocês. Sim, querência, vastidão, liberdade E aqui me agrilhoaram Sem querência, tropas ao saladeiro E aqui me charquearam Sem querência, tropas de guerra, lanças E me puseram na linha de frente Forte como alforrinha Sem querência Baile de branco, baile de negro E aqui me barram na porta Me barram na porta de emprego Querem-se assim Pois querer é adoçar Querem-se assim Mas com este gosto amargo Querem-se assim Eu e esses campos, costilhas e sangas Queira ou não O boi que me dente na canga Domingo que espera de rédea no chão O teu teu que me apisa e me quer, quer, quero Quer ou não, quer ou não É um mate que espera espumante Eu sorriso que me abre no arado Terra que me abre no arado Sorriso escuro e fértil E minha outra terra Lábios de suave fonte Seios de boa seiva Pente de boa verga E a outra semeadura E os frutos para quem Querem-se assim Cada vez mais Queiram ou não 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 Maravilha! Daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. E no dia 30 de novembro Artistas brasileiros, argentinos e uruguaios Vão estar reunidos na primeira edição Do Festival Tisme Que promete 12 horas de muita música De diferentes gêneros Eu converso agora com Giovanni Bonin Barbieri Diretor de experiência da Gana e Voga Produtora do festival Seja muito bem-vindo, Giovanni Prazer te receber aqui na Estação Prazer, Paula Obrigado aqui por essa oportunidade De falar um pouco sobre o festival Nesse espaço super bacana que é a Estação Cultura E que maratona que vai ser, hein? Conta pra gente o que pode se destacar Em 12 horas Haja fôlego e energia Mas vai ser um grande momento, né? De troca de energias De contemplação De uma boa música, né? Com certeza Vai ser um dia maravilhoso Que vai começar ali às 13 horas da tarde E vai encerrar só à meia-noite E a gente está preparando Essa programação super especial Com esses artistas Que são tanto locais Quanto da Argentina e do Uruguai E a gente que compartilha Uma parte desses ritmos Que fazem parte dessa cultura Presente tanto aqui Quanto no país dos nossos irmãos Pois é, né? O mote é a reunião, né? Dessas músicas E a gente hoje está no dia, né? Do músico Com a representação aí do festival, né? E também Nesses nossos queridos aqui Do grupo Desagrava A gente homenageia A todos os músicos e músicas, né? O pessoal que trabalha com a música No nosso estado, no país Conta um pouquinho Como é que se deu a conexão, né? Desses três países aí Porque o mote é a música Do Sul da América, né? Como é que vocês fizeram A seleção, as conexões com esses artistas? Exatamente A gente, na nossa pesquisa E na curadoria do festival A gente levou em consideração Alguns ritmos que a gente compartilha Com esses países E a gente escolheu alguns Para trazer o que a gente tem mais De contemporâneo na sua produção Então, por exemplo A gente traz artistas de milonga De candombe Que são os tambores afro-uruguaios A gente trabalha também com Alguns outros ritmos Como cúmbia Que a gente, enfim Compartilha várias dessas expressões E o diferencial do chisme É a gente trazer outros ritmos Como a própria música eletrônica Para mostrar como esses gêneros Que são super tradicionais Da nossa cultura Também se relacionam com outras expressões Que, pronto Não são necessariamente daqui do Sul Mas que Como a gente compartilha Musicalmente Essas nossas raízes Com outros gêneros Que também estão por aí Porque a tradição Sul-Americana Ela não se restringe Só aquilo que a gente Tem como essência Como mais crioula Da nossa história Ela também é contemporânea Ela também é contemporânea E muito do que a gente quer fazer É mostrar É apresentar para pessoas Que vivem aqui E que fazem parte dessa cultura E mostrar para todo mundo Olha, isso aqui faz parte Da cultura Da nossa cultura A gente vem daqui Então vamos conhecer também Vamos prestigiar E vamos mostrar Que o que a gente produz Tanto aqui no Rio Grande do Sul Quanto também na Argentina No Uruguai Que faz parte da nossa identidade E também é algo muito especial E é muito bonito E é muito bem feito também Conta um pouquinho Dos convidados Quem é que o público Vai poder conferir O que vocês prepararam A gente está trazendo Grandes nomes Aqui da nossa cena Com o próprio Vitor Ramil Que é incontestável A importância dele Para a música Aqui do Pampa A gente vai estar trazendo também Clarissa Ferreira Xana Miller Esses outros artistas Que são novos nomes Da cena Como a Thaís Prado Também A Nina Fola Além de A gente vai estar trabalhando Também com uma outra Esses são os artistas Que vão se apresentar No palco principal A gente também vai ter Uma pista de dança Onde vão se apresentar Por exemplo A DJ Tayana Que é uma DJ da Argentina Que inclusive É a ganhadora do Grammy Por ter produzido o álbum Motomami Da Rosalia É uma DJ da Patagônia Muito incrível A gente também traz Um grupo do Uruguai Que se chama F5 Onde eles misturam Candombi com a música eletrônica E aí a gente tem Outros grandes nomes Da cena local Como LP DJ Daniel Vila Verde E DJ Gabriel Bernardo E o GB Que vão estar ajudando A fazer esse grande baile E além de claro Também Dois outros coletivos Incríveis Que a gente tem aqui Em Porto Alegre Que é Maracatu Truvão E Labrasa Luneira Que vão trazer essa parte Instrumental E rítmica Da nossa cultura local Aqui de Porto Alegre E como é que vai ser A disposição do espaço? Porque tem os shows Tem a pista de dança Tem a gastronomia também Como é que o pessoal Vai poder se distribuir E aproveitar? A gente diz que O Jockey Club BRS Que é onde vai ser realizado O Xisme Ele é quase um dos Headliners do festival Porque o lugar É um espetáculo O prédio do Jockey Inclusive é um dos primeiros Se não o primeiro Edifício modernista Do Rio Grande do Sul E ele é um espaço Muito emblemático Aqui da cidade E a gente pensou A planta E o espaço do evento Onde o público Vai poder participar Do festival De uma forma Que ele pudesse De fato Usufruir Toda essa infraestrutura Super bonita Do Jockey Club Então a gente vai ter Um palco principal Com vista Para o lugar Onde os cavalos correm E fazem as suas corridas A gente vai ter No outro lado Deste edifício A gente vai ter Uma pista de dança Super bonita A gente vai estar preparando Também cenograficamente Todo o espaço Para contar essa história De um festival Fronteiriço Que fica entre Rio Grande do Sul Argentina Uruguai Então vai ser um espaço Bastante amplo Quem quiser pode sentar Na frente do palco Para assistir os shows Na arquibancada Que vai ter lá Quem quiser pode ficar Colado no front Quem quiser dançar E curtir um pouco mais Pode ir para a pista Pode sentar na parte De alimentação Pode conferir as ativações De marca que a gente preparou Então vai ser um lugar Muito mágico Que a gente está preparando Para todo mundo E bacana A gente reforça então O convite Festival Tisme Agora no dia 30 de novembro A partir da 1 da tarde Ali no Jockey Club Do Rio Grande do Sul Que fica na Avenida Diário de Notícias 750 Ali na beirinha do Guaíba Mais informações Também pelo site Do festival Que é o www.xmefestival.com.br Giovanni Bonin Barbieri Muito obrigada Pela presença Ele é diretor De experiência Da Gani Voga Produtora do festival Parabéns pela iniciativa Obrigado E até a próxima Obrigado pelo convite É um prazer estar aqui E agora vamos A agenda das atrações Do final de semana Aqui em Porto Alegre Quem abre a programação de Natal Do Salfino Café e Bistrô É o quinteto do maestro Marcos Pedroso Vai ser neste sábado Ao meio dia Lá no espaço Localizado no subsolo Da Galeria Chaves No centro da capital Com o tema A arte do recomeço A companhia Haribol Realiza a 12ª Mostra De Teatro Espírita Neste domingo No Teatro Hebraica A partir das 3 da tarde Às 6 horas Tem o espetáculo Comédias Dessa e da Outra Vida E às 8 da noite A peça Caminhos que Cruzei Amigos que Encontrei Também no domingo Projeto Sonoridades Do Teatro do CHC Santa Casa Recebe Martim Suede E Orquestra Assintomática Criado em 2020 O grupo com integrantes Do Brasil, Argentina, Itália, Uruguai e Portugal Traz composições originais Que expandem as fronteiras do tango Misturando tradução com novos sons Vai ser às 5 da tarde Macana, hein? Muita coisa boa pra se conferir A gente faz agora um intervalo Volta em seguida com mais música É bem rapidinho Obrigado, minha terra Obrigado, rios de São Pedro Pelo peso da água e meu remo Feitorias do linho cânhamo Obrigado pelos lanhos Obrigado, louro trigo Pelo contraste comigo Obrigado, lavoura Pelas vergas no meu couro Obrigado, charqueada Por minhas feridas salgadas Te agradeço, Rio Grande O doce e o amargo Pelos quais te fiz meu pago E as fronteiras fraternas E as fronteiras fraternas Por onde busquei outras terras Agradeço o teu peso em meus ombros Músculos, braços e lombo Por ser linha de frente no perigo Lanceando teus inimigos Muito obrigado pelo ditado Negro em posição É encrenca no balcão Obrigado pelo preconceito Com que até hoje me aceitas Muito obrigado pela cor do emprego Que não me dás Porque sou negro E pelo torto direito De te nomear pelos defeitos Tens um lado bom também Terra natal sempre tem Agradeço de todo coração E sem nenhum perdão Oliveira Silveira Faz parte do espetáculo Pelo escuro Letra e música Poemas afro-gaúchos Que o Grupo Desagravo Apresenta hoje à noite No Salão Mourisco Da Biblioteca Pública do Estado O show faz parte do projeto Poético Musical A palavra voa Poesia que se canta E presta uma homenagem Ao poeta Oliveira Silveira Sejam muito bem-vindos Um prazer recebê-los Aqui na Estação Cultura Obrigada Isso já deu um pouco Da noção do que a gente vai ter Em palco agora Nesse espetáculo Homenageando o nosso Maravilhoso poeta Nessa semana tão simbólica Que deve ser uma reflexão Não só dessa semana Mas de todos os tempos Porque ainda precisamos disso Contem um pouquinho Seissa, Vladimir, Beto, Mingo Sejam bem-vindos Como é que vocês estruturaram O espetáculo Poesia, música E o que mais a gente vai ver? Então, esse é um espetáculo Que a gente vem preparando Desde 2021 Já tivemos aqui Na Estação Cultura Divulgando Em 2022 2023 O espetáculo completo E a gente sempre procura Fazer uma vez por ano Essa montagem Então, consiste na releitura Do livro Pelo Escuro Poemas Afro-Gaúchos Lançados pelo poeta Oliveira Silveira No ano de 1977 Uma publicação desse ano E a gente, a partir então De 2021 Montou o Grupo Desagravo Para executar esse repertório E a gente vem trabalhando Esse repertório O show Ele tem os poemas musicados Que a gente trabalha Com os vários ritmos Preferencialmente Ritmos aqui do Sul Que tem essa atmosfera Do Pampa Gaúcho Mas também trabalhando Com ritmos urbanos E a gente faz esse show E intercala Com algumas leituras poéticas Então, hoje a gente vai ter Além do grupo Que somos eu Vladimir Rodrigues A Ceisa Vidal Beto Silva Mingo Nieme A Renata Pires Também é nossa cantora Não pode estar agora com a gente E vamos ter a participação especial Da Pamela Amaro Que é uma parceira Uma excelente cantora Compositora aqui De Porto Alegre Cantando algumas canções Do nosso repertório E também Da professora Marieta Da Silveira Que é uma declamadora E da Kise Rodrigues Que também é uma declamadora Então a gente vai ter Esse show intercalando Música e poesia E como é que vocês Têm acompanhado Ceisa Esse percurso Já são três anos De trabalho Como é que vocês Têm recebido Do público Eu acho assim É uma alegria imensa A gente poder fazer Essa homenagem A Oliveira Silveira E estar participando Eu estou integrando Agora essa nova Formação Então assim A gente recebe O público Com muita alegria Tem uma grande Receptividade Das pessoas Porque o Oliveira Silveira É uma grande referência Para todos nós Aproveitar o Beto Ali na percussão Queria uma palavrinha Dele também A importância Do instrumento Da percussão A gente tem aqui O sopapo Que é um tambor Muito característico Nosso Ali de Pelotas Na região da metade sul Fala um pouquinho Da interlocução Da música Com a poesia Nesse trabalho Que vocês Homenageiam Oliveira Silveira Sim, o nosso professor Oliveira Silveira Com suas poesias Com muito ritmo Muito ritmo Inserido Nas suas composições Mais ou menos assim Ele nos deu a deixa Para que a gente pudesse Então deixou tudo pronto Para que a gente pudesse Colocar a percussão Colocar essa parte musicada Em cima das poesias dele Ele que tinha também Uma vertente muito musical Então acreditamos Que na influência dele Ele já abriu Para que nós pudéssemos Então inserir Esses instrumentos Assim como o bumbulegueiro Que é um instrumento Afro-platino No supapo Como tu citaste muito bem São instrumentos Que representam muito bem A nossa cultura E a presença Afro-gaúcha Afro-platina E africana Aqui no Rio Grande do Sul Bom, antes da gente Encerrar Eu queria que o Vladimir Me contasse um pouquinho Dos planos daqui para frente Agora tem esse espetáculo O que mais que vocês Estão planejando Isso, a gente A gente fez um show Muito bacana No sábado passado Dia 16 Ali no Largo Zumbi Na semana Da consciência negra Da prefeitura E como tu referiu É uma semana Muito importante Esse ano A gente teve Um marco Que é a inauguração Da estátua Dos zumbis Dos palmares Ali no Largo Que não tinha E culminou Com o primeiro feriado Embora Muito embora O 20 de novembro Tenha nascido em Porto Alegre Foi a primeira vez Na história Que o 20 de novembro É feriado em Porto Alegre E é um feriado nacional Sim, agora com dimensão nacional Importante O que realmente merece Daqui para frente Sim, a gente executa Esse projeto Não é um projeto comercial Então a gente Depende de editais Depende de convites Para poder estruturar O grupo E apresentá-lo No próximo mês A gente já está prevendo O lançamento Do nosso primeiro single Que é com a música Soul Que faz parte do Pelo Escuro Essa música já está gravada Estamos fazendo agora Os trâmites legais De registro Para colocar nas plataformas E aí vamos ter uma novidade A partir desse single Olha só Então voltem aqui Para contar mais Para o público Do Estação Cultura Quando tiver já Tudo alinhavado E agora a gente Só reforça o serviço Para o show de hoje A partir das 19 horas Ali no Salão Mourisco Da Biblioteca Pública Do Estado Pelo Escuro Letra e Música Poemas Afro Gaúchos Na Riachuelo Número 1190 No Centro Histórico De Porto Alegre Mais uma vez Muito obrigada A gente vai encerrando A edição desta Sexta-feira Do Estação Cultura Mas não esquece Que tem a representação Deste programa Hoje às 10 horas da noite E que também dá Para conferir As edições passadas Na página da TVE No YouTube Vamos encerrar Com mais música Do grupo Desagravo Tchau, tchau Um ótimo final de semana Nos vemos na segunda-feira Ao vivo às duas da tarde Aqui na TVE Tchau, tchau 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 No sul o negro Charqueou Labrou Carreteou No sul o negro Desseou Rimeu E o Tiago a quatro O negro no sul Congou Batucou A negra no sul Cozinhou Lavou E o Tiago a quatro No sul o negro brigou Guerriou Se libertou Quer dizer Ele ainda se liberta Se liberta Se liberta Ele ainda se liberta Se liberta De mil De mil disfarçadas Senzalas Prisões De aguacuá Onde tentam Mantê-lo Agrilhoado De mil disfarçadas Senzalas Prisões De aguacuá Onde tentam Mantê-lo Agrilhoado No sul o negro Chaqueou Lavrou Carreteou No sul o negro Remota